E foi levada para a cadeia de Andeara a mulher que foi presa esta madrugada em Rio Preto pelos policiais da DIG. Ela é suspeita de ter matado o marido no começo do ano na zona rural da cidade. Lucimara Luzia Contri foi presa durante a madrugada em Rio Preto. Ela é a principal suspeita de ter assassinado o marido, Juliano Bravalieri. Ele foi encontrado morto no dia 1º de fevereiro deste ano em uma propriedade rural da cidade. Segundo o delegado da DIG, horas antes do crime, a mulher teria misturado o calmante no café do marido. Ela alega que ela contratou uma pessoa para que praticasse o homicídio, mas a gente não acredita na versão. Tem filmagens na chácara, só uma pessoa saiu da chácara, ela no caso. E o homicídio foi pessoal, tendo em vista que foi colocado panos, um short e uma camiseta no rosto da vítima. Isso demonstra certo sentimento. Como motivação do crime, a mulher alega que o marido quase a deixou cega de um dos olhos após um espancamento durante uma briga do casal. Lucimara foi encaminhada para a cadeia de Inhandeara.